Oi Nós estamos dentro da Feirinha da Concórdia Mas é com saída na Rua da Juta, tá bom? Box 12 Essas calças, brilhas maravilhosas Os modelos variam de 55 a 75 Depende do modelo Por exemplo, essa daqui Essa aqui com todos esses detalhes aqui na perna Olha, em cima ela é assim Aí ela vai descendo com esses rasguinhos Olha os detalhes Essa tá 75, tá gente? Essa aqui também é 75? Essa última E essa? Essa é 75 75, né? E as frisas é mais barato Mas o detalhe é mais tarde Tá, olha, essa daqui também é 75 Olha o detalhe dela Essa daqui tá show Então essas duas aqui São 75 reais, tá? Essas duas Essa ali é 55, né? Isso Olha, essa comum é 55 Eu tenho muitos modelos Olha, gente Tem muitos modelos É só dinheiro, né? Dinheiro e cartão No cartão perde desconto por acaso? Tem esse aqui Se for no cartão Esse preço que você me falou É o mesmo? Ou aumenta? É o mesmo preço De casa, no dinheiro Eu consigo tirar De 5 reais Ah, tá Então vocês conversam A tacada é quantas peças? A tacada é a partir de 6 peças A partir de 6 peças Você tem desconto de 5 reais É... No dinheiro, tá? Se for no cartão Não dá pra dar desconto Olha aqui Do Réveillon Olha o detalhe Essa é essa aqui, ó Ai, gente, a gente reforva essa com pérola Essa aqui é só rosguinha Uma preta comum E essa daqui Eu comprei Eu comprei Eu comprei com você Eu comprei com a minha É, e como ela já compra aqui? E aí? Sobe Beijos Até o próximo Beijos 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 Beijos